Cascavel em 9 milímetros, tá nos seus 210 bar mais ou menos, chumbo do Ivo 120 grãs agival, tirando a prancha ali também, igual a javali. Ó, foi a javali, né, atravessou e bateu aqui, né, agora eu vou, isso aqui já tá furado aqui, saiu outro tiro aí, né, tava tirando outra vez, vou pôr virado, atrás aqui, e vou atirar aqui atrás, na parte de baixo, vou tirar aqui assim, mais ou menos, vamos ver se vai furar, né. Vamos ver aqui, gurizada. Ó, já vi que atravessou e, e, rachou a outra tábua. Aí a entrada, passou a prancha e entrou aqui. Entrou aí e, ó, chumbo tá aí dentro, né, não passou, né, mas tá aqui dentro desse tiro. Ó, o chumbo tá aqui dentro. Ó, o chumbo lá dentro, ó. Então, passou a prancha, ó, a prancha, mais a ripa aí quase, quase passou. Então, bruta, né, tá aí, ó, resultado da 9 milímetros aqui, entrou, passou, entrou na viga aqui, parou aqui. Tá aí.